Oi pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Lucila, Lucila Pessa, eu sou professora associada do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo e queria dar o meu depoimento em relação ao privilégio da vivência como professora da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo na época em que Paulo Freire foi secretário de Educação, isso na gestão da Luísa Erundina como prefeita. Eu, como professora, ingressante em 1990, professora de língua portuguesa, eu peguei toda a proposta de reorganização curricular do Paulo Freire e da sua equipe de assessores e foi assim, por exemplo, que eu pude vivenciar a implantação dos ciclos. Até então eram séries de 1ª à 8ª no fundamental 1 e 2 e na gestão dele passamos a 3 ciclos e implantando as premissas da avaliação formativa para romper com aquela clássica ruptura que tinha entre fundamental 1 e 2. E era assim que os professores do ciclo 2, que reuniam os docentes do então 4º ano do fundamental 1 e também 5º e 6º do fundamental 2, para que a gente pudesse pensar os alunos naquele contexto. E, do mesmo modo, a questão da jornada de trabalho, que nos possibilitou uma formação continuada em contexto. Nós, como professores do ciclo 2, íamos às diretorias de ensino, na e na época, Núcleo de Ação Educacional, para que nós pudéssemos fazer todas essas discussões e também no contexto da escola, cumprindo a jornada de tempo integral, então GEI, junto com as nossas coordenadoras pedagógicas, que tinham suas formações e depois trabalhavam com seus professores, levando em consideração o contexto da escola. Isso foi tão marcante para mim, que eu, inclusive, procurei o Programa de Pós-Graduação em Educação Currículo da PUC de São Paulo, onde o Paulo Freire atuou por 17 anos como professor e fiz meu mestrado e meu doutorado lá. Então, é uma honra tê-lo como patrono da nossa educação brasileira e um privilégio essa vivência que eu tive como professora da Rede Municipal de Educação na época em que ele foi secretário.